Fala gente, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo Aberto E nesse vídeo eu vou falar sobre os dubladores de Pica-Pau, o filme Que bicho é esse? De boa, eu encontrei ele na floresta Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo A dublagem de Pica-Pau, o filme, foi realizada nos estúdios da Delarte E a direção da dublagem foi feita pelo diretor e dublador Manolo Rei Beleza, vamos falar dos personagens, começando pelo que dá nome ao filme, que é o Pica-Pau Que teve seu áudio original sendo feito pelo Eric Bausa Já no Brasil, ele foi dublado pelo grande dublador Sérgio Sterne Lembram de mim? Sérgio Sterne dublou um personagem de dois filmes da Disney Que foi o Mike Wazowski no Monstros S.A. e no Universidade Monstros Ross, minha querida flor do campo, você tá fabulosa hoje, tu fez chapinha? Além disso, ele é muito conhecido por dublar o Mordecai do Apenas Um Show O que vamos fazer? O Sr. Mellard vem buscar o carro em algumas horas Não tem jeito, acho que não tem saída Vamos levar esse carro de volta Ah... É verdade Além disso, ele também dublou o Kiko no desenho animado do Chaves Que inclusive, quando tinha aqui embaixo, vale a pena trazer um quem dubla Do desenho animado do Chaves Agora vamos falar de uma personagem que tem uma peculiaridade Que é a Vanessa Que foi interpretada pela atriz Thalia Ayala Já no Brasil, ela foi dublada pela própria Thalia Ayala E a Thalia não tem carreira na dublagem Agora vamos falar do Lance Wilders Que foi interpretado pelo ator Timothy O. Munson Já no Brasil, ela foi dublada pelo grande dublador Guilherme Briggs Olha só pra isso Tão lindos, entocados Não posso esperar pra vir com a escavadeira e começar a obra Guilherme Briggs é muito conhecido por dublar o Samurai Jack No desenho do Samurai Jack Realmente, eu não como há vários dias Eu acho que não deve haver nenhum mal nisso É Além disso, ele também é muito conhecido Por dublar o Degate dos Castores Pirados Um, dois, três, três, cinco, quatro, oito, trinta e nove, quarenta e sete Agora vamos falar do Tommy Que foi interpretado pelo jovem ator Graham Verchetti Já no Brasil, ele foi dublado pelo Arthur Salerno Ninguém merece morar no meio do nada Arthur Salerno é muito conhecido por dublar o Miguel na animação Viva a Vida é uma Festa Além disso, ele também é muito conhecido por dublar o filme de Stranger Things Agora vamos falar do Nate Que foi interpretado pelo autor Scott McNeil Já no Brasil, ele foi dublado pelo Mauro Horta Mauro Horta é muito conhecido por ser a principal voz do Chris Ramsworth aqui no Brasil Inclusive é ele quem está dublando o novo filme Thor Amor e Trovão Acabou Não, não acabou Mas você está salva Por fim, vamos falar do Otis Que foi interpretado pelo ator Adrian Green McMurray Já no Brasil, ele foi dublado pelo diretor da dublagem Manolo Rey Manolo Rey é muito conhecido por dublar o Michael J. Fox no De Volta para o Futuro Inclusive, futuramente eu vou trazer um que dubla De Volta para o Futuro E é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo Beleza, tchau